Oi, Laura! E daí agendando muita gente depois da quarentena. Oi, Carmen. Sim, as pessoas ligando, dizendo que tem coisas para desapegar, desde uma casa que precisam desocupar, até itens que tem guardados. Bastante pessoas ligando, cara. Eu acho que é muito bom nós esclarecermos para os nossos telespectadores, não é? O quanto é importante, quem quer fazer esse desapego depois, já agendar contigo agora. Por quê? Porque depois vai ser um Deus nos acuda, não é, gente? E a Laura é uma só. A equipe da Laura é uma só. Então, precisa deixar esse agendamento para poder fazer ainda dentro desse ano, não é, Laura? É verdade, Carmen. O ideal é as pessoas já ligarem. A gente já vai organizando uma visita para ir até o local, ver o que tem. É possível fazer uma avaliação. Bom, o desapego é um trabalho de vendas que eu entro dentro de um negócio, de uma residência. E vendo tudo o que tem, todos os itens, móveis e objetos. Eu posso dizer assim, peço de sofá, almacadeira, mesa, balcão, cristaleira, ir de cozinha, geladeira, fogão, 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 mesa, água, mamãe. É uma boa oportunidade também para aquelas pessoas que vão precisar levantar algum dinheiro depois de tudo isso, não é? Porque a crise financeira vai estar muito séria. Então, uma maneira das pessoas levantarem algum dinheiro ao invés de dar, de colocar fora, é te chamar e fazer essa venda de coisas que elas não estão mais usando, não é? E é importante nós deixarmos claro, gente, que você não paga nada antes de ser feita a venda. Você só vai pagar quando a venda for feita e é um percentual combinado com a Laura antes, não é? É isso aí, né? A agenda está aberta, não é? Sim, a agenda está aberta. A gente já está organizando as visitas, né? Mesmo nesse período de quarentena, até é possível agendar uma visita até o local para olhar, é possível. Claro que a venda vai acontecer somente depois que foi liberado para vender, porque agora está tudo parado, né? É isso aí, obrigada por hoje, viu, Laura? Um beijo grande, te cuida e breve tu vai estar gravando aqui comigo. Tchau! Tchau!